Olha só que coisa. A Petrobras está sendo vendida assim, hein? Olha que boa notícia isso, né? A Petrobras já vendeu uma boa parte das suas subsidiárias e instalações nos últimos anos. Excelente notícia isso. Essa notícia foi sugerida por José Neto, servidor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou aqui várias vezes sobre o problema das privatizações do governo Bolsonaro, que basicamente elas foram proibidas pelo STF lá em 2019. Fez ele ter que passar pelo Congresso a desestatização, uma coisa que não está prevista na Constituição. A Constituição diz que para se criar uma empresa estatal é preciso aprovação do Congresso, mas não diz nada sobre para vender uma empresa estatal precisar dessa autorização. Então, é um absurdo isso. Foi mais uma decisão do STF, contrária à lógica, contrária à própria Constituição, e que atrasou certamente a privatização das empresas, né? Então, o que a gente está vendo aqui é que o que o STF falou não pode vender a empresa, mas pode vender ativos da empresa. Então, de certa forma, não deixa de ser uma coisa positiva. A Petrobras está vendendo um monte de coisa do patrimônio dela. Ótimo. Quanto mais ela vender, melhor. Tomara que a Petrobras vire, então, só um nome de fachada. Fica só aquele escritório ali do Rio, bota o pessoal todo lá, os penduricários políticos todo lá, no mesmo prédio para não atrapalhar o pessoal que realmente trabalha, e vende o resto todo para todo mundo. Muito melhor do que ficar na mão de político esse tipo de coisa, né? Então, já são 243 bilhões de reais de bens da companhia vendidos em várias licitações. Particularmente, vendeu recentemente a refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia, e já está na mão dos árabes lá, eles que estão gerenciando a companhia. Quanto melhor fizer isso, quanto mais quebrar a companhia e vender para pessoas diferentes, melhor, né? Eu já falei para vocês, o grande problema de qualquer empresa, o que traz muita ineficiência, é o monopólio. Mas o monopólio, ele só existe quando o governo força aquele monopólio. É o caso da Petrobras. A Petrobras, por ser uma empresa estatal, acaba tendo um monopólio forçado pelo governo, e com isso ela consegue, ela atrapalha muito o mercado nacional. Ela acaba gerando um problema de preços no mercado nacional. Não é por outro motivo que você tem. Você vê aí ela aumentando o preço à vontade, caindo o preço quando dá na telha dela. Por quê? Porque ela, na verdade, não tem concorrência. Você vai ter que comprar dela, não tem alternativa. O ideal, o ponto ideal é quebrar em vários pedaços, vender para várias empresas diferentes, para várias pessoas diferentes. Veja, esse dinheiro que entra para o governo, isso faz muito pouca diferença. Muita gente criticou na época que vendeu a Vale, porque vendeu só por X mil reais e não sei o que lá. Sendo que, na prática, a Vale tinha tanta dívida, tinha tanto problema, que aquele X mil reais que venderam ali, já foi mais do que o suficiente. Aliás, se contasse só a dívida, se vendesse por um real, já estava caro. Aí o pessoal fala, não, mas olha a Vale como é que está hoje. A Vale como está hoje é justamente porque foi privatizada. Na época, não era essa coisa toda. Enfim, a Petrobras, da mesma forma, tende a alçar voos muito maiores, se for privatizada, se não estiver na mão de política. Porque se está na mão de política, meu amigo, pode ser, fique tranquilo, que vai dar ruim, que não tem como dar certo. Vira cabide de emprego para deputado, para político e coisa e tal. Não estou falando de todo mundo que trabalha na Petrobras. Aliás, eu tenho muitos amigos que trabalham na Petrobras. Eu sei que tem muita gente que dá duro lá, que trabalha muito bem. Aliás, é das equipes mais competentes que tem no Brasil. Mas você tem certeza que mesmo essas pessoas que são competentes, que trabalham na Petrobras, sabem que, meu amigo, nos escalões mais altos lá, é um tal de apadrinhamento político, de cargo por amizade, de promoção porque é fulano, é irmão de Beltrano, é amigo de Cicrano. Enfim, é uma tristeza, isso típico de estatais. Não é que não aconteça em empresas privadas também. Isso também acontece em empresas privadas, mas tende a ficar limitado. Por quê? Porque o cara na empresa privada, ele nunca vai ficar promovendo gente que vai prejudicar a empresa. Ele vai acabar, ele tem um limite. Ele quer lucrar, o objetivo da empresa é lucrar. Na empresa estatal, como o objetivo da empresa não é lucrar, é atender os próprios funcionários, é sei lá o que é, sempre objetivo político, no final das contas não existe esse critério. A pessoa não se sente obrigada a ter uma gestão de pessoal adequada, pode sair pendurando gente em tudo quanto é lugar. Então, é bom, não é o ideal. Acho que está pouco, poderia ter vendido mais, mas está indo num bom caminho. E também tem a questão dos portos, também tem vários portos sendo privatizados. Parece que o primeiro edital vai sair agora, mas tem um monte sendo previsto. Até o Porto de Santos deve ser vendido. Então, tem bastante coisa aí de privatização nessa área também, que é uma coisa excelente. É um outro caminho que faz uma falta enorme. Até porque, lembra, você privatizar essa empresa garante que você vai ter uma gestão mais eficiente, você vai ter mais velocidade, mais responsividade. Quando uma empresa privada falha no negócio, você bota lá na justiça e ganha dinheiro. O governo estatal falha alguma coisa, você até pode botar na justiça, meu amigo, mas a sua chance de ganhar alguma coisa diminui consideravelmente. Então, é isso daí. Boas notícias aí. Privatização está andando. Devagarzinho, mas está. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Obrigado.